O coração não se turme Crede sempre em Deus, crede em mim Há mansões na casa de meu Pai E vou preparar-vos um lugar As palavras de Jesus ainda ecoam No universo e dentro do meu coração Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo E são tão incrivelmente atuas Quando vejo as notícias, vejo o mundo Quase apontou e se desintegrou Eu me lembro da promessa tão preciosa Tarde que Cristo muito em breve vai voltar Mas enquanto Ele não vem Sigo esperando Enquanto Ele não vem Sigo com fé Levanto os meus olhos para o alto Meu coração me diz Ele está vindo E vivo os meus dias pensando Pode ser hoje Talvez um dia ou dois depois de amanhã O que importa é saber É que Ele volta E vem pra recolher os que já são o céu Meu maior desejo Meu maior desejo um dia é abraçá-lo E lançar-me aos seus pés em gratidão Ah, quando o mal já não mais existirá Eu me animo e renovo as minhas forças Na certeza de que o céu será meu lar Mas enquanto Ele não vem Sigo esperando Enquanto Ele não vem Sigo com fé Levanto os meus olhos para o alto Meu coração me diz Ele está vindo E vivo os meus dias pensando Pode ser hoje Talvez um dia ou dois depois de amanhã O que importa é saber É que Ele volta E vem pra recolher os que já são os seus E vem pra recolher Os que já são os seus E vem pra recolher os que já são os seus E vem pra recolher os meus E vem pra recolher os seus